Salve, salve rapaziada do meu canal, beleza? Com vocês, Pedro Fininari com mais um videozão E hoje é um video totalmente diferente, galera Galera, eu gastei, só pra você ter noção R$ 80,00 de cards de Free Fire Não gift card, na verdade São aquelas cartinhas Aquelas cartinhas que as garotadas gostam de brincar Tá ligado? Então, eu comprei R$ 80,00 de cards Imagina R$ 80,00 de cards Vem R$ 200,00 e tanto a mais Só sei que é um bocado Eu não sei Ela vem com as figurinhas Pra gente colar um álbum, tá ligado? Pra gente colar um álbum E quando consegue preencher o álbum A gente ganha prêmio Então, tipo Eu comprei, não por intenção nos prêmios Mas pra fazer esse video legal pra vocês Espero que vocês gostem Beleza? Tamo junto Curtam o video aí Então sem mais longas Roda a vinheta Então, rapaziada Já tô aqui com Com os cards Como vocês estão vendo aí Certo? É Vou começar a abrir aqui agora É muita carta Tá vendo? Muita carta mesmo Aqui é o nosso álbum Beleza? Muitas coisinhas pra preencher Como vocês estão vendo Aqui é o seguinte, galera É do número 25 a 32 Você ganha um relógio de parede Então essas coisinhas Você sabe se esses prêmios assim Aí tem a bicicleta também Que é um prêmio muito flair Muito da hora E deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver 33 a 48 Um skate Então são prêmios muito da hora São prêmios muito flair Então vamos começar a rasgar Eu já tinha rasgado um bocado antes Como vocês estão vendo Eu gastei mesmo sem dó Vamos ver como é que a parada aqui funciona A gente vai começar a rasgar Gente, eu não posso jogar lixo no chão Porque senão minha avó me mata Minha avó me quebra Vou pegar aqui uma sacolinha Que eu já vou jogar lixo no Minha sacolinha Para não dar ruim para a gente Vejamos A primeira figurinha que eu achei foi quem? Foi Andrei Andrei, personagem do Free Fire também Para quem joga Free Fire conhece A gente vai colocando as cartas aqui do lado Conforme a gente vai E as figurinhas são as seguintes, galera As figurinhas são aleatórias Nem todos os cards vão vir Figurinhas do Free Fire Então Até a capinha aqui é meio enganosa, né? A caixinha dos cards Então Vou colocar aqui E as figurinhas, galera Eu vou colocar dentro dessa sacolinha aqui Que eu já tenho um bocado E ainda vou colar E é muito card, galera Eu tenho um monte Vai demorar um pouquinho para a gente abrir Certo? Mas vamos que vamos Vou ver se eu abro de duas em duas aqui E tem as figurinhas premiadas, galera Que se você conseguir achar Você ganha Entendeu? Eu vou estar fazendo um sorteio aqui de De um álbum desse aqui Certo? Com Trinta Trinta cartas Tem que deixar aí nos comentários A hashtag Free Fire Eu vou estar Sorteando Um álbum desse É um álbum muito lindo, gente É um álbum muito bonito Tá vendo? Para vocês que gostam de Free Fire aí Molecado É um álbum muito interessante Vamos que vamos Vamos para a luta Esse personagem que eu não sei quem é A gente vai colocando aqui E vamos que vamos Tô doido para encontrar logo a figurinha premiada Mas parece que fica cada vez mais difícil Aquela personagem que eu esqueci o nome dela Não tô lembrado As casas também são variadas A gente pode casas de Pokémon Casas de Free Fire É tudo assim Tudo isso É misturadão Vamos Vamos ver se eu consigo rasgar Isso aqui Nossa, mano É muito duro Muito duro Muito duro Não tem nem como rasgar aqui Olha Tem umas casas que vem Com três figurinhas Às vezes a gente dá uma cagada Enquanto três figurinhas Aí a gente Gosta Certo, certo, certo Galera Não se esqueça Eu vou estar colocando no card Em cima Para vocês O link do canal Do meu parceiro Metralha dos Flucos Ele Posta vídeo de músicas Funk Da hora, né Gosta de funk aí Vamos dar essa moralzinha Para ele lá Vamos dar aquela forcinha Clica no card Em cima Que eu vou deixar Em cima aí Para vocês E vou deixar também Na descrição Certo Não só o do metralha Mas eu vou deixar Alguns canais Para vocês Poderem estar seguindo Porque são os canais Muito da hora Que sempre me ajudam Aqui Beleza Vamos lá Vamos ver se nós Encontramos essas figuras Premiadas São figurinhas Para mais de hora E é só rasgando Galera Eu nunca tinha feito Essa loucura Mas agora Quase rasguei a carta Puta que pariu Meu Deus É isso aí É isso aí Vamos que vamos Galera Só começando Eita porra Quase quebrei Quase deixei Meu celular cair Vamos ver Vamos ver Essa daqui eu gostei Essa daqui Eu gostei Tá vendo, galera Não sei se a câmera Foca aqui Olha aí Filé, hein Muito da hora, mano Muito da hora Não esqueça De deixar aí Galera Hashtag Free Fire Nos comentários Que eu vou estar Sorteando aí Para você Para você que é de serra Aqui, beleza Vou estar sorteando aí Um álbum desse Aqui para vocês Tá Amanhã mesmo Deixa eu ver É Logo que eu postar Você já vai colocar Na hashtag aí Eu vou colocar O meu comentário Lá fixado Marcando o dia E o horário Que eu vou fazer o sorteio Beleza É nóis Mano, a gente parece que não acha Mano, fica cada vez mais difícil E eu na parte Começa no suar Frio Começa no suar Frio aqui já, velho Agora o barrigo apertando Vou botar no cadar Agora o lecote Muita carta Para a gente rasgar ainda, gente Muitas cartas Tá rasgadão, né? Cartas para a gente abrir Galera, não se esqueça De deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Para você que caiu de paraquedas Aqui no canal Se inscreva no canal Para fortalecer Ativa o vídeo das notificações Agora, tamo junto Olha a bagunça que tá aqui Olha isso Tudo por você, gente O microfone ali gravando Se eu puxar demais os seus Encorre E é nóis Vamo que vamo Agora esse vídeo Foi um vídeo pequeno Vídeo básico pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreva no canal Tamo junto Ativa o sininho das notificações E só mais pra avisar vocês Que vai ser sorteio desse álbum Beleza? É sorteio do álbum Só se inscrever no canal Deixar o seu like e não E deixar aí nos comentários Da hashtag Beleza? Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Olha galera E a nóis Galera, galera, galera Olha pra isso, mano Olha o tanto E não falta mais Tamo junto É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis